Hoje, sábado, 24 de agosto, fechando a semana, um encontro interessante e muito oportuno entre Mercúrio e Marte. Mercúrio e Leão, alinhado com Marte em Gêmeos. Uma conversa franca, direta, principalmente se oferecemos alternativas, resolve qualquer questão ou impasse. Coragem e oportunidade para palavras que estávamos sem jeito de expressar. Negócios são fechados aqui de primeira. O primeiro que se apresenta fecha a proposta. Na linha do anunciou, vendeu. Aproveite também para circular e fazer aquele monte de coisas que nos exigem deslocamentos para vários lugares. Se a gente vai aqui, ali, aqui, ali, rapidamente resolve um monte de coisa. Vamos aproveitar que Mercúrio está fazendo essa aliança com Marte em movimento retrógrado, portanto, retomando assuntos, histórias, principalmente para assuntos que já foram discutidos e rediscutidos. Vamos aproveitar isso, porque é um excelente dia para tomada de decisões e para cobrar decisão das pessoas, principalmente para esses tais assuntos que já foram conversados, mastigados, rediscutidos. Agora, vamos para a decisão. É para bater o martelo. Também um dia excelente para a gente sair do discurso e ir para a atitude. A dupla Mercúrio-Marte assina a fórmula. Pensamento igual a ação. E a fila anda. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Cheia de assunto, hein? Aproveite a pauta aí, porque eu vou descrevendo assim o que fazer em cada situação. Vou dando informação e orientação. Essa é a nossa marca. Muito obrigada, gente. Até a próxima semana.